A seguir, cientista social explica comportamento de pessoas que deixam de se proteger da covid-19. Viver tanto tempo fora da rotina, sem dúvidas, não é fácil. Mas a falta de cuidados e prevenção contra o novo coronavírus tem gerado sérias consequências. O cientista social Marvin Coutinho cita três possíveis causas da crescente mudança de comportamento por parte da população. A primeira coisa foi a falsa percepção de que a pandemia já estava acabando e de que a pandemia já estava controlada, de que a doença já estava controlada. E isso não é uma verdade. A segunda coisa é o fato do cansaço. São dez meses de isolamento social, dez meses de restrição. A terceira coisa que implica nisso são os fatos dos jovens não fazerem parte do grupo de risco. Segundo Marvin, a falta de investimento em pesquisas nas universidades públicas, fake news propagadas pelas redes sociais e a falta de senso coletivo na sociedade contribuem para o atual cenário crítico. Com as festas de fim de ano, as consequências podem ser ainda maiores. Pensando nisso, a Fiocruz divulgou uma série de cartilhas informativas online, com orientações sobre como evitar a contaminação da doença, principalmente nessa época. Em novembro, ao analisar os dados do país, como fazemos regularmente, vivendo uma tendência de crescimento de número de casos, óbitos, crescimento na taxa de ocupação de leitos hospitalares, leitos UTI, acendeu o alerta para a gente. As orientações são as mesmas do início da pandemia, adaptadas à casa das pessoas, as famílias onde elas vão se reunir. As orientações não são novidades, mas não custa nada reforçar. Você que está comendo, guarde a máscara no bolso, leve um saco, parou de comer, coloque a máscara novamente. Se você mora numa casa que cabem quatro, seis, oito pessoas, pense que você tem que manter o distanciamento físico entre as pessoas que não convivem no cotidiano na mesma casa, de pelo menos dois metros nos cuidados, ao compartilhar objetos, a compartilhar talheres, proteger a sua saúde dos outros, é o maior presente que a gente pode dar nesse final de ano. Essas e muitas outras dicas estão nas cartilhas que podem ser acessadas no portal da Fiocruz. Seja neste fim de ano ou nos próximos meses, a prevenção deve ser feita diariamente, até que as vacinas estejam disponíveis. Tchau, tchau.